Era inevitável que os Mestres Shaolin me tornassem um deles. Eles sabiam o quanto futuros iniciados poderiam aprender comigo. Shudinko foi um dos meus primeiros alunos. Sua capacidade de absorver poderes e habilidades era incrível. Com o treinamento certo, ele poderia ser nosso maior campeão. Eu sabia que eu, e somente eu, poderia treinar ele. Mas seu ego cresceu juntamente às suas habilidades. Shudinko se apaixonou por si mesmo e por seu poder, se tornando uma ameaça aos reinos. Ele não aprendeu sobre a humildade, porque não era algo que eu poderia ensinar. Eu deveria ter ouvido o aviso de Raiden e não tentado treinar Shudinko sozinho. Após aprender Shudinko, suas habilidades e memórias acumuladas foram tiradas dele. Ele se tornou novamente um iniciado, pronto para começar o seu treinamento. Desta vez, Raiden e eu vamos treinar Shudinko juntos. Ele se tornará o campeão que está destinado a ser. E eu cumprirei os meus deveres com humildade e cooperação.